Começando mais uma atualização aqui em Sankseye Away, que não vamos conferir tudo que chegou de novidade aqui no servidor global e as poucas coisas que chegaram do servidor chinês também, que obviamente vão impactar aqui no futuro do servidor global. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nankseye Away, então bora lá! Primeiramente teremos aí o bane do Elcid, é um bane que expensa comentários, afinal de contas é um dos melhores DPS hoje do game também. Quem não tem, vale muito a pena pegar ele ou pelo menos correr atrás aí de alguns fragmentos, caso ele não seja prioridade aí na sua conta. Até o mesmo meu 4-3-4-4, se não me engano como ficou, ele ainda tá bem jogável nessa build, mas obviamente ele é um personagem que é bastante caro, né? Então 4-3-4-4 ele tá razoável, tá razoável, consigo algumas vitórias com ele, mas é discrepante quando você enfrenta ele, sei lá, 5-4-5-5, alguma coisa assim. Então beleza, vamos continuar aqui então, ele não entrará na pool de vocação e estará disponível aí por uma semana. O próximo teremos aí revelação de visual, como especulado nos vazamentos, né? Talvez a gente não teria skin nova, que seria do Mu Divino ou a skin do outro, que eu esqueci quem que seria a outra skin. Então tivemos aí repetição de skins, que é a da skin do Camus Divino. Então pra quem não pegou ele aí, vai estar disponível para pegar também. Teremos o Compartilhar Milhões de Gemas, é um dos piores eventos dos peitinhos do game, até onde eu sei. E o Gato da Fortuna virá aí na próxima segunda-feira. E tem mais coisas, não é somente isso de flopado, né? Os banners aqui ficam sempre pendentes. Começando pelo mercado aqui, pra quem gosta de comprar promoção de uma doleta, desta vez foi sorteado o Cardia, né? Pra quem viu vídeo de spoilers, tava espolhado que viria aí um doleta do Cardia. Então pra quem pretende investir aí no Cardia e não tem muitos upskills dele, vale a pena aí pegar essa uma doleta aqui. Então nada demais, lembrando que caso você faça alguma recarga de cupons aí no game, é lembrando que vai ter cashback bônus do Apetoide dia 28, vulgo amanhã. Então se você planejar fazer alguma recarga amanhã, além do cashback atual que você tem na Apetoide, você vai ter mais um bônus também, todas as informações dessa oferta do cashback bônus e como baixar o Apetoide, que é um aplicativo que você baixa, sem que você awakening também, pra ter cashback nas compras, link na descrição dos vídeos, inclusive da Amazon, que tá aqui do lado, ou aqui do lado, será qual o lado que tá aqui embaixo, pra quem quiser apoiar o canal e puder também, fazendo compra na Amazon com o meu link de filiado lá, ao invés da Amazon ficar com 100% da comissão, vai passar uma parte da comissão pra mim também, também, isso é como se fosse aí um apoio pro canal, né, financeiramente, que pra quem não sabe, a gente não tem mais a parceria da GT. Continuando depois do momento merchan, temos aí o Lenda dos Cavaleiros, sem atualização até o momento, e também do mangá, não chega o Albáfrica nunca, né, e nem a minha última peça do Albáfrica também, é, beleza, referente aqui ao Campeonato de Cavaleiros, hoje é o último dia, inclusive eu esqueci de fazer ontem, é, vida segue, vamos lá pra festa do castelo, referente aos eventos que temos aqui no Global, vamos tentar aqui também a minha sorte, né, ver se vai aparecer aqui, nunca peguei uma skin aqui, e não vai ser hoje, pelo menos no Global, no chinês, consegui uma única vez da Serafina, é, provação da caçada, tá aí, firme e forte, né, o compartilhamento de milhões de gemas aqui, né, que você faz a recarga e depois você ganha as premiações também, que não é tão interessante, temos a Benção de Ares, aqui temos o bom custo-benefício da gema, né, que 50% de desconto também, dá pra pegar umas 300, 400 diamantes aqui nesse evento, super de boa, então é um evento até ok, ranking da temporada, né, tá acabando aí o mês, então chega lá até o Imortal pra pegar todas as recompensas aqui também, vamos lá, aqui, pra quem quiser, o upskill do Elcid, é uma opção, não tem aquele custo-benefício tão atrativo, mas, né, é mais um upskill aí, com mais alguns recursos que você vai ter, a troca limitada aqui não veio com muitas novidades, além de quem for dar tiro aí no Elcid, que eu vou até pegar aqui, que eu vou dar 60 na semana aí também, nele, e temos aqui algumas troquinhas de poeira, mas avalia aí se você tem muita poeira ou não, que normalmente fica com muita dessa poeira, aí eu troco, né, aqui eu já não tenho tanto, então, somente isso aqui que eu vou trocar, beleza, os outros custos-benefício aqui do 2x pro 4x também vale a pena, mas eu já tô aqui lotado do 4x, na minha conta já pegou o teto também, e temos a poeira comum pela Divina, que é muito top também pra pegar ali quando chegar o... exclamação, né, vamos ver se a exclamação vai aparecer, depois do Tanato, né, na rotação do Tanato. restituição do Elcid, quem gastar cupons aí vai ter também a restituição, e nada demais. É uma semana bem fraquinha em questão de conteúdo, praticamente aqui o ranking da temporada salvou, né, e pra pegar umas recompensas bem rápidas, e os outros eventos também, que a benção diária daqui também a gente pega bem rápido, então vai ser uma semana que a gente não precisa ficar jogando muito tempo pra fazer os eventos, então seria somente isso mesmo. Referente ao servidor chinês, chegou o Sage, né, o grande mestre Sage, hoje à tarde vai ter duplicata, vou fazer o vídeo aí do Sage pra vocês também, né, das minhas primeiras impressões ao jogar com o Sage, e também no servidor chinês já chegou também o Araya Shiki, que deve ser o vídeo de amanhã que eu devo trazer pra vocês, pra avaliar se realmente tá interessante ou não. Então, talvez hoje à tarde, né, em torno de uma a duas horas, eu possa fazer essa live aqui também, porque hoje de manhã eu vou fazer live de Honkai Star Whale, e talvez, né, se eu tiver mais de boas, eu faça aí a live também do Sage, mas o Araya Shiki jogando um pouquinho com vocês ao vivo também. Então não esqueça, né, de colar lá na live, mais ou menos na horária do almoço, pra gente dar aquela jogatina aqui, pra eu trazer aí as minhas primeiras impressões, tá ok? Continuando, lá no servidor chinês também teve uma outra alteração, aqui no sistema de cócci de reencarnação, normalmente são liberados cinco personagens por dia, porém, como vocês viram aí na imagem da capa, não foi adicionado três personagens, e sim, ó, cinco personagens, e sim, três personagens. Talvez, a partir das próximas reencarnações, eles diminuam o tempo, a quantidade de personagens pra serem lançados, pra que, né, senão vai chegar muito rápido no meta atual. Então vai adicionar o Nebulosa, que é um personagem extremamente ruim, né? É isso que eu posso dizer pra vocês, e olha que o meu ainda nem tá bem upado, né? Nem peguei nem muitas cópias, ainda bem, dele também. O outro que vai chegar é um personagem que dá pra brincar, que é o Milo de escorpião, né? O meu já tá aqui praticamente full cinco, né? Então vou já poder fazer aí os upskills dele também. E o destaque é o Areachic, que além de ter esse reforço do aumento de atributo que a reencarnação vai dar, ele também vai receber todos aqueles buffs que eu falei pra vocês, né? Do aumento de dano, quando ele ataca, vai ganhar um escudinho. Não cheguei a testar, eu ainda vou testar pra trazer aí a review pra vocês também. Então, talvez, a partir dos próximos cópices dos Estrelas Platinadas, possa chegar aí três personagens, não cinco. Isso aí é legal, principalmente porque se eles continuarem trazendo aí, pelo menos, um personagem buffado. Então, quando trazer eles cinco, trazer um personagem buffado, pô, é pai. Trazer eles três, um personagem buffado, aí já dá uma quantidade de buff mais satisfatória também. Já que eles estão buffando o personagem uma vez por um mês, isso aí tá muito legal. A gente viu como o buff do Hax foi absurdo, né? Ah, o buff da Athena foi absurdo do Poseidon, né? Infelizmente, não brigou. Não são todos buffs que vingam, né? Tipo do Krishna, mas do Ophio deu aquela valorizada aí também, pra que é um personagem que é jogável. Então, se eles continuarem trazendo essas atualizações de buff de personagem, vou gostar demais. E quanto mais eles vão lançando esses tipos de buff, mais momento a gente vai ter de pegar algum personagem aí que possa ficar mais relevante no game, né? Igual vai ser aí o Arashica. Vamos ver como que vai ser aí o desempenho dele também. E caso eu encontre ele nos duelos galácticos, que até hoje eu não encontrei gameplays do Afro Sapori, né? Pra compartilhar aqui com vocês. E do Sukiô, eu trago aí pra vocês também na hora que eu começar a ficar procurando mais gameplays. Talvez hoje encontrem mais, né? Mas vamos ver. Mas isso aí foram todas as novidades, né? Tanto o servidor global, quanto o servidor chinês também, de interessante que eu pude trazer aqui pra vocês. E é isso, galera. Por enquanto, esse aí é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido a atualização. E aguardo vocês, ou hoje na live, a tarde aí do Sangsei Awakening, ou a gente se encontra também no vídeo da tarde, apresentando aí o nosso Sage Grande Mestre. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri